O Baianão segue com força total e neste domingo tem duelo de dois gigantes do interior. O Leão do Cisal busca a primeira vitória da temporada e o Cancão de Fogo vem com tudo para tentar assumir a liderança. Quem vai levar a melhor? Jacuipense e Juazeirense, ao vivo, a partir das três e meia da tarde. Só aqui na TVE, é sua, é da Bahia!